Ai ai, tamo chegando no parque aquático, tamo no parque aquático, ai, eu estou chupando um sorvetinho de marango, eu não acredito que a gente tá no parque aquático, nossa eu tô com inveja, você tá com sorvete 2, dá mais um cada aí pra mim, é não, esse aqui é meu, nossa tem um tanto de coisa aqui no parque, aqui ó, 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 vamos comer, vamos, 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 ó, 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 eu comi sorvete, sabe que eu comi a casca também, nossa, comi a casca, fio, o que eu tô fazendo aqui dentro, vou quentar dentro dessa caverna aqui, ah, o sorvete seu foi parar na minha mão, aqui ó, tá na minha mão, ó, ó, dá aqui meu sorvete, me dá o meu sorvete, me dá o meu sorvete, agora eu comi, aqui ó, ó, agora eu vou comer, ó, ó, 2, ó, 2, olha que delícia gente, olha, olha 2, é meu, é meu, é o meu sorvetinho, e eu como a casquinha também, ó, casquinha, casquinha mais gotoso, o que é que esse bicho roxo aqui, abre o olho, não tá abrindo o olho o bicho, não tá não mariquinha, não tá mesmo não, vamos ver o que tem aqui nesse parque aquático, aqui, olha aqui, ó, ó, vou deitar aqui, ó, hum, ah, não deita isso aqui, ah, aqui ó, deitei, ó, vou pegar um solzinho, eu não vou ficar aqui debaixo, ó, olha que delícia, bolinha, bolinha, olha, nossa, tem até comidinha pra cachorro aqui, gente, que delícia, vamos escorregar aqui, ó, vamos, ô bolinha, fica aí, vamos escorregar, oi menininho, tudo bem? aqui, ó, vem aqui, ó, vamos sentar aqui, mais duas, olha que delícia, agora vai escorregar, lá no bocão aqui, ó, do peixinho, vamos de novo, ó, tamo no parque aquático, parque aquático, parque aquático, parque aquático, que delícia, oi moço amarelo, ah, o Tarzan, agora eu dou o Tarzan, ah, eu também quero, eu quero ser Tarzan, eu quero ser Tarzan, eu, eu quero ser Tarzan, ah, vou pular aqui, ó, uh, uh, cachoeirinha, cachoeirinha, ai, olha, vem aqui, vem, cachoeira, cachoeira, o que que é isso aqui, ó, não sei, aqui, ó, é bolinha, olha, vamos brincar de bolinha, é meu, não, é meu, é meu, é meu, não, é meu, é meu, é meu, é meu, ó, a bolinha, 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 vamos escorregar, olha que delícia, hum, tô aproveitando isso aqui, Tarzan, quero virar Tarzan de novo, Tarzan, 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 agora vou pular nesse aqui, ó, unicórnio, hum, gostoso, cachorrinho, olha o cachorrinho, que gracinha, eu vou pegar um gato, oi, tudo bem, tudo bem, vamos escorregar, vamos, olha que gostoso, nós dois, ó, ó, olha aqui, Tartaruga, Tartaruga, olha aqui o gatinho, eu amei esse gatinho, muito fofo, lindo, 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 ai, bebê, deixa eu guardar isso aqui, o neném, ai, gatinho, gatinho, pode ir pra cá, vem comer gatinho, vem aqui, ó, miau, comidinha, hum, cachorrinho, que gracinha, aqui eu copo na cadeirinha, ó, de neném, você cabe na cadeirinha de neném, aqui eu também copo na cadeirinha de neném, vamos comer frutinho, eu vou tomar esse negocinho aqui, aqui, gostoso, vou comer frutinho, nossa, não pode ficar na cadeira de neném, não, frutinha, eu quero também, frutinha, frutinha pro bebê, ó, até o bebê comeu, agora eu já tomei isso aqui, mas dentro daqui eu vou espreguiçar, tá num sol, Ih, delícia, olha que delícia, eu vou tomar sol também, tamo no parque aquático, hum, parque aquático, parque aquático, ai, que que foi, eu tô doida pra subir, pra ver se tem aquele negócio lá, que negócio, ah, aquele negócio de escorregar, vamos lá, vamos, vamos subir, no elevador, três, nossa, chegamos, hum, olha que lugar da hora, vamos subir, subindo, subindo, ai, eu vou aqui, ó, ó, que delícia, ah, deixei cair, vou subir também, ai, eu aqui, ó, uhul, caí aqui, tamo aqui, vamos sentar aqui um pouquinho, olha que delícia, isso aqui bate foto? Bate, mas não sai a foto não, hum, eu também vou, vou nesse grandão aqui, ó, uhul, isso aqui sai a aguinha? É meu, dá aqui pra mim, dá, é meu, é meu, é meu, é meu, não, é meu, 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 hum, vamos lá, tamo no parque aquático, tamo no parque, aqui tem mais sorvete, ó, sorvete, olha, eu quero duas, hum, dá licença, ó, eu também quero duas, ó, já peguei uma, vou pegar, ah, deitei, não é pra deitar não, pra pegar mais sorvete, quero mais sorvete, quero pegar mais um também, agora vou comer, será que eu dou conta de comer isso aqui, gente? ó, quer um cadinho? ó, menino, delícia, hum, olha, casquinha, também, deixa eu pegar aqui nos meus, o negócio, ô morango, vai pra lá, morangão, ó, o negócio não vai, vambora, quer comer, quer dançar, quer dançar, ó, ou vai, ó, 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 Gente, muito divertido Agora eu vou pular aqui Primeiro eu Segundo eu Muda a luz aí pra nós, menino Fazendo um favor, muda pra nós É aqui, luz verde Olha Vamos que eu tô gostando dessa cor aqui de luz Pode brincar 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 Olha aqui, agora eu quero luz azul Aqui Amarelo Gente Nós estamos no parque aquático Parque aquático Eu amei esse parque aquático Tô me divertindo geral Ó, caí até aqui no tapete Que delícia Que delícia Vou lá embaixo Não, quer ir lá embaixo Não, cansei de ficar aqui Aqui ó, já apaguei o ônibus Oi gente Gente, vamos lá pra baixo Vamos Eu cansei de ficar aqui Ai, parque aquático Parque aquático Ai, ai Acho que eu vou tomar uma chuveirada aí Ó, cadê? Onde que liga isso aqui? É aqui ó Oh, chuveirada boa Depois é eu Eu quero também Um carro Ah, posso sair então Pode entrar você Tem toalha aqui não? Cadê essa toalha aqui, gente? Acho que eu vou no banheiro Ó, eu fui no banheiro Já saí O que que é isso aqui? Dinheirinho Tem dinheirinho aqui No banheiro Vamos lá apagar o ônibus Vamos lá apagar o ônibus Vem Ó, não pode desperdiçar água não Tá desperdiçando água Vem, 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 vem Vamos ver o que que tem aqui no parque aquático Olha, a gente pode fazer ginástica É dinheirinho Aqui eu vou pegar um pezinho É que o pezinho Peguei pezinho também Deixa o dinheirinho ali Que não vai precisar do dinheirinho Ô moço Oi Vai suquinho aí pra nós De que que você quer? Ah, posso ceder Eu quero de abacaxi Eu quero de abacaxi Então vambora Pega um copo aí Ô, que que surgiu esse menino De homem, meu Deus do céu Cadê o abacaxi, gente? Bota abacaxi Bota abacaxi de novo Ah, agora saiu, ó Ó Ó Ah, agora vou tomar todinho Vou tomar tudo Agora, de que que você vai querer? Ah, eu quero de melancia Melancia? É, deixa eu pegar aqui Vambora Suco de melancia Ai, meu negócio não tá pegando Por que que o negócio não tá pegando, gente? Hum Cadê meu suco? Vai de abacaxi, então Não pegou, não Eu divido o meu com você Pronto Isso aqui não é lixeira, não? Ó, tá o lixo daqui Toma, moço Dinheirinho Tá bom Uai Eu quero jogar isso aqui fora Cadê o lixo? Eu não sei onde que tá o lixo daqui, não Tem que procurar É Tem que procurar Peraí, deixa eu ver Curar o lixo Cadê o lixo, gente? Eu quero jogar os negócios fora, gente Não pode deixar Não pode deixar as coisas assim, não Ó, já sei onde que fica o banco aqui O banco é aqui, ó Nossa, quanta coisa legal que tem aqui Uhum Tem arminha Tem um tanto de coisa pra brincar de água É de brincadeira, gente É É Então no parque aquático aqui Eu não tô achando lixeiro Não consigo jogar isso fora Eu quero jogar isso fora Tá aqui que eu jogo no lixeiro daqui Então tá, obrigado, moço Obrigado Ai, ai Muita diversão no parque aquático É Muita diversão Amei os parques aquáticos Vamos brincar um carro daqui, ó Nós não entramos nem na água Um cadinho Ó Aqui, protetor solar Agora nós vai terminar aqui o vídeo, gente Ó No protetor solar Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aí pra nós, gente Tchau, tchau 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 Tchau